Alô, alô meu povo, eu sou o locutor Darcy Ventura e eu estou aqui diretamente da cidade de Cachoeira Paulista para mostrar um cantor que está aqui valorizando a música sertaneja. É, nosso amigo está aqui do meu lado, ele, Victor Viola. Beleza, meu amigo? Fala, galera. Um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Agradeço o espaço aí ao meu amigo Darcy Ventura. É isso aí, nós temos que mostrar o trabalho dele, que é de nossa cidade, nossa Cachoeira Paulista do Vale do Paraíba. E ele toca a viola, ele canta e vai fazer um ponteado nessa viola. Vamos tocar o modão pra nós? Vamos embora. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Que corria abri a porteira, depois ia me pedindo, só que o berrante se o moço quer pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. Pra que eles serem tão afora, meu berrante irá tocando. Ei, Victor Viola é sucesso para o nosso Brasil. Obrigado, Victor, pela participação. Eu que agradeço o espaço aí. Muito obrigado. É isso aí, Darcy Ventura, diretamente de Cachoeira Paulista com Victor Viola. Obrigado. 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 Obrigado.